Fala galera, quero explicar um pouquinho pra vocês esse novo projeto do Jocena Veia, que é o AB7. O AB7 é o nosso podcast, um devocional diário, que eu vou fazer tanto aqui no YouTube quanto em outras plataformas no formato de podcast, só o áudio, onde a gente vai fazer um devocional diário da Bíblia em sete minutos, ou mais ou menos sete minutos. Todos os dias a gente vai ler um trecho da palavra, um capítulo ou uma parte de um capítulo, vai fazer uma oração e vai fazer uma meditação bem rápida, bem simples, bem breve, nessa palavra que a gente leu, nesse trecho de capítulo ou nesse capítulo que a gente leu. Quando for um capítulo muito longo, não leu o capítulo todo, quando for um capítulo um pouco menor, consegue ler o capítulo todo, mas a ideia é que esse devocional diário facilite o seu momento com Deus todos os dias. É importante que todos os dias a gente tire um tempo pra honrar o Senhor com a nossa oração, pra honrar o Senhor numa meditação na palavra, pra honrar o Senhor lendo a Bíblia, mas principalmente pra entregar um tempo pra Deus. Então a ideia é que esses vídeos sejam publicados todos os dias, às seis horas da manhã, pra que você possa começar o seu dia aí já meditando na palavra. Não vai afetar os outros vídeos do canal aqui no YouTube, né? Esse primeiro episódio aqui, episódio piloto aqui, eu tô publicando só aqui no YouTube, esse não vai estar nas outras plataformas. A partir do próximo, onde eu vou entrar realmente no devocional diário, vou publicar já em outras plataformas também, pra ficar mais fácil o acesso pra um maior número de pessoas. Mas a ideia do AB7, então, essa produção aqui do J.C. na Veia, é a gente ter um devocional diário em até sete minutos, de maneira bem simples, onde você vai poder acompanhar uma leitura da palavra todos os dias. Vou usar uma tradução simples, que é a NVI. NVI é uma tradução muito boa e, ao mesmo tempo, é bem simples de entender. Faço uma oração aqui com vocês, onde vocês também podem acompanhar a oração aí da onde vocês estão. e a gente medita no ensinamento que a gente consegue extrair dessa palavra que a gente tá lendo. Bem diferente dos estudos bíblicos que eu coloco no canal, né? Nos estudos eu me aprofundo um pouco mais, apesar de serem vídeos curtos. Me aprofundo um pouco mais. A ideia aqui é a gente se aprofundar um pouquinho menos, mas todos os dias aprender alguma coisa com a palavra. Sendo muito transparente e muito honesto com vocês, é um exercício pra mim também, de eu fazer o meu devocional, de todos os dias eu parar um pouquinho pra ler a palavra, de uma maneira um pouco mais próxima da palavra, sem me preocupar tanto com um estudo mais teológico. Tem feito bem pra mim. Eu já fiz, na verdade, toda uma série de Mateus no grupo do Telegram. Então, publiquei o AB7 só para o grupo do Telegram de Mateus pra entender como ficaria. Então, fiz um longo teste aí de todos os capítulos de Mateus com o grupo lá do Telegram, que foi bem legal, os feedbacks que eu recebi foram muito positivos. Tô trazendo aqui agora pra um fórum bem maior, né? Pra todo mundo que tá aqui no YouTube. Hoje nós somos aproximadamente 50 mil pessoas aqui no canal e vai atingir muito mais gente, com certeza. Pelo menos é o que eu creio. Então, a partir de amanhã, começa a sair o AB7, seu devocional diário, a Bíblia em 7 minutos. Deus abençoe a sua vida. Paz. Deus abençoe a sua vida.